Música ...de xadrez do Paineiras Durante esse período da quarentena a gente está fazendo algumas lives pela internet no canal Clube Fox e também um torneio de xadrez numa plataforma chamada de Jazz todos os domingos entre sócios do Paineiras e alguns convidados na nossa live de hoje a gente vai estudar uma abertura no xadrez o início do jogo no xadrez tem um nome essa aqui se chama defesa siciliana, é jogada pelas pretas se chama siciliano do dragão a defesa siciliana é caracterizada por esse lance aqui o peão preto na casa C5 as brancas continuam com o cavalo F3, D6 eu vou chegando um pouquinho a frente para quem já conhece e quando as pretas jogam o peão na casa G6 com a intenção de saírem com o bispo pela casa G7 a gente disse que o bispo vai sair por fianquito nesse caso como a estrutura de peões das pretas na ala do reino no centro lembra a constelação do dragão essa defesa siciliana é chamada siciliana do dragão quem quiser ter acesso às lives ou participar dos eventos se não tiver no nosso grupo de whatsapp do xadrez Paineiras é só entrar em contato com o departamento cultural e a gente inclui você na lista um abraço e até a volta aos domingos a gente tem realizado torneios pela internet a partir das 3 da tarde todos podem participar a gente utiliza o lichess.org que é um site gratuito nesse último domingo o torneio teve o nome Pedro Rovai que é uma homenagem ao nosso diretor e amigo o nosso sócio Alexandre ficou muito bem colocado ficou em segundo lugar a gente tem que lembrar que outros clubes são convidados para participar então o torneio é bem forte e após o torneio a gente consegue rever os jogos de cada um inclusive fazer uma análise com os alunos como a gente está fazendo aqui por exemplo é uma partida que o Alexandre jogou de pretas contra o Oleg que é um russo e o Alexandre ganhou então a gente pode rever aqui a base de dados que fica salva o torneio é bem legal tem duas horas de duração o torneio inteiro então eu sugiro a todos que participem quem quiser é só entrar em contato com o Departamento Cultural um abraço a todos e até a próxima tá